Acho que você foi o primeiro músico a assinar com uma gravadora, né? Sim, em 2019, agora com a Sony. E foi quando a gente se conheceu, que o Maurício Soares me colocou lá pra fazer o GT. Sim, e como que funcionou isso? Porque aí a gente fica assim, não, peraí, ele assinou com a Sony e tal, vai gravar. Mas aí nesse esquema de você gravar as músicas, chamar a galera pra cantar com você. Porque o que as pessoas acham incomum deveria realmente ser comum. Afinal, é uma troca. Sim. O cantor, ele não vai cantar e ele convida o músico pra tocar com ele? Por que que o músico não pode tocar e convidar o cantor? Por que não? É uma troca. Quando eu fechei com a Sony, eu fechei com eles todo o meu catálogo. Eu não tinha lançado o meu catálogo por ninguém. Então pegou desde o CD ao som dos tambores até o Entre Irmãos 2. Porque eles falaram, meu, nenhum músico fora o Carlos Santana fez isso. Baterista, talvez eu seja o único no mundo que fez isso. De reunir cantores pra tocar. O Entre Irmãos 2 deu 6 mil pessoas. Dificilmente você vê um show de um baterista com 6 mil pessoas, se não for com uma boda. Entendeu? Lá era o evento, só que na minha cabeça, não é o DVD do Aposan. Não é o... Ah, mas a bateria é gigante, tá no meio do palco. Se você não quer aparecer, se você tá falando aí do não eu, você tá com uma bateria de 32 canais. Mas a música que mais estourou, pastora, que tem mais visualização, que tem mais stream nas plataformas de áudio, é a música Atos 2 com a Gabriela Rocha. Não tem solo de bateria. Só que tem um interlúdio ali onde a gente sai do menor e vai pro maior, falando de harmonia, que é o que geralmente não teria no álbum de uma cantora. Galera, agora também tem... Porque é muito instrumental. Esse negócio do não eu também não significa que você não vai aparecer, né? Sim. O José tava no não eu, foi ali jogado, foi traído, foi vendido, sofreu ameaça de morte e tudo. Mas quando foi pra botar o anel de governador no dedo, ele não disse não eu, ele aceitou o anel. Mas é uma equipe, né? Não é assim também, né, gente? Na hora que Deus quer honrar, você tem que se permitir ser honrado. Exatamente. Você tem que falar, não, eis-me aqui. Só que entendendo que tudo vem dele, né? Sempre rendendo esse mérito aí. Então eu acredito que o que você tá querendo falar é justamente sobre isso. Sobre os músicos poderem se posicionar não só como coadjuvantes, mas como artistas. Pião, fala pião, fala. Como pião. Porque é o jeito que a galera se posiciona, pastora. Não pode. Mas há uma diferença também. Porque daí uma coisa é você ter estudado a vida inteira. Sim. Trabalhar pra caramba e querer ser honrado por isso. E querer uma posição de destaque com relação a isso. Aceitar. Sim. De repente ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, existem grandes cantores que às vezes são chamados pra congregações muito pequenas, que não tem nada pra oferecer. E fala. Pô, eu vou. Vou pra ajudar. Vou por consideração. Ou porque é minha origem. Ou alguma coisa assim. Então, assim, não é sobre isso apenas. Isso. Então, vamos lá.